O restaurante universitário vai voltar. O sistema foi fechado para manutenção durante as férias. O RU do Centro Politécnico é o primeiro a ser reaberto, no dia 15 de fevereiro. Os RUs Central, Agrárias e Jardim Botânico voltam a funcionar no início das aulas, no dia 19 de fevereiro. O preço continua o mesmo, o almoço por R$ 1,30 e o café da manhã por R$ 0,50, para estudantes da UFPR regularmente matriculados. Os horários e preços para outras categorias estão no site da Pró-Reitoria de Administração da UFPR.